12 e 18 vem pra cá. Vamos falar agora sobre um caso policial que a gente tem acompanhado desde o fim de semana, que é o caso da Ana Paula, aquela jovem de 26 anos, que foi morta de forma cruel dentro da casa dela enquanto dormia. A gente tem acompanhado esse caso dia após dia. No meio da semana a polícia prendeu o marido dela como principal suspeito e está ouvindo várias testemunhas. Hoje, inclusive, mais testemunhas foram ouvidas e a TV Atalá está lá acompanhando tudo isso. O advogado do marido dela, o viúvo Vitor Aragão, que está preso, que é o principal suspeito do crime, o advogado esteve na delegacia de homicídios de novo. A defesa garante que vai provar a inocência dele. O Walter Neto, que é o advogado, faz críticas às investigações da Secretaria da Segurança Pública. O Bruno Cavalcante conversou com ele hoje pela manhã. O advogado Walter Neto chegou acompanhado de uma testemunha de defesa, que é o sobrinho de Vitor Aragão, por volta das oito e meia da manhã. Eles ficaram na recepção do DHPP por volta de uma hora. O próprio advogado decidiu ir embora, alegando que a delegada Luciana Pereira não quis atendê-los. Gostaria, mais uma vez, de participar da TV de todas as testemunhas. Não está sendo feito isso. Estou ouvindo apenas uma testemunha hoje. Tenho certeza que ontem ela ouviu algumas outras pessoas e eu não tive acesso ainda. Não teria acesso. Então eu acho isso extremamente desconfortável, porque não é outra lei para ver. O crime aconteceu na madrugada do sábado. Ana Paula foi morta com golpes de marretada. A primeira versão é que dois ladrões entraram na casa, mataram a jovem e agrediram o viúvo. Mas essa versão não convenceu a polícia. E a delegada pediu a prisão temporária de Vitor, depois do laudo apresentado pelos peritos que estiveram no local no dia do crime. No quarto do casal, segundo o laudo, não havia vestígio de outras pessoas no local. Os peritos também identificaram marcas do chinelo utilizado por Vitor em cima do colchão. Se é feminicídio, ela tem alguma prova que meu cliente e a esposa viviam mal. Que eles brilhavam, que eles tinham uma crise, que ela traía ele. Alguma coisa nesse sentido. E ela vai achar isso, se achar, com as provas testemunhais. Porque documentalmente não tem nada. Tanto é que o telefone, ele abriu o telefone para ela, vai ter visto o telefone da esposa. O telefone dele, ele franqueou para ela, para olhar, não tem nenhum problema. Ou seja, essas provas ela vai achar, se achar, se houver, vai ser com pessoas que conviviam com ela. As quais, na verdade, podem mentir. Bem, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a testemunha que chegou acompanhada do advogado, o Walter Neto, não foi ouvida porque não chegou no horário marcado. Diante do atraso, a delegada Luciana Pereira deu início a outra diligência da Delegacia de Homicídios. O fato foi registrado pelo escrivão através de certidão. O depoimento de Natan, portanto, ficou remarcado, a testemunha, para o próximo dia 20. Durante desse caso, independentemente disso, ele está fazendo a parte dele, o Walter Neto, como advogado, mas a sociedade toda está acompanhando, esperando realmente a conclusão com todas as provas da Polícia Civil com relação a esse caso. Esse caso que realmente chocou a sociedade sergipana e que tem um garoto. A gente fala do advogado, do Vitor, que está preso, viúvo, da Ana Paula, jovem, de 26 anos, que está morta, mas tem um garoto de 8 anos de idade. Ele está com a família, neste momento, com a família de Ana Paula, que está tomando conta dele. É mais um caso, infelizmente, que chocou a sociedade sergipana e que vale a pena a gente acompanhar com detalhes o desenrolar disso e o trabalho da Polícia Civil.